Salve, salve, tropinha, firmeza total, quem fala seu mano é o Charlin, o vídeo de hoje vai ser sobre o Happy Hood, certo? Aconteceu uma parada referente aí, é, o seu carro, o rapaziada tava achando que era um Chevette aqui, os caras botaram fogo no carro do Happy Hood, né rapaziadinha? Tava todo mundo achando que era um Chevette, não rapaziadinha, não é um carro Chevette, quem conhece o mano sabe que de uma caminhada já ele curte essa cultura meio low rider, tá ligado? Carro americano, passas paradas e botaram fogo no carro do amigo aí, né mano, uma mó covardia, é, como vocês podem ver aí o carro todo queimado, né rapaziadinha? Não teve nem como recuperar nada ali, tá ligado? O bagulho foi pro saco, papo reto e é até triste, né mano, ele apareceu muito triste aí, é, e saber e ver, enxergar até onde vai a maldade do ser humano, né mano? Que Deus perdoe mesmo essas pessoas ruins, a, a inveja mesmo, o pessoal já tá ligado, né, que é a falta da capacidade, né, muito triste aí, ó, olha o tamanho da maldade do ser humano, é, ele falou assim, ó, e sediar o carro era só uma etapa da maldade, o que eles querem mesmo é nos tirar do espaço, fazer com que a gente desista, maldade pura, tá ligado? Aí vários, vários parceiros, vários mano aí, comentando, é, falando da quantia maldade que tava rolando com ele, né, e o pessoal falando, é, você nunca desistiu, irmão, é agora que você vai, né, não existe males que vem pro bem, sacode, levanta a poeira e dá a volta por cima, lembra do começo, onde tudo começou e era o presente onde você tá, estaremos sempre aqui por você, irmão, tá ligado? A maior fita, mano, é, é, bagulho pura inveja, né, mano? O pessoal tava achando que era chevette não, mano, esse é, é o, é o carro de, daqueles, coleção, lo, 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 raida mesmo, tá ligado? Mó fita, bagulho doido, e o carro todo, todo ferrado, né, rapaziada? E, quem, quem, quem cuida de carro, mano, dá mau valor pelo bagulho, né, rapaziada? Claro que, tem aquele bagulho também, ah, o bagulho é bem material, pá, mas, mano, o bagulho é foda, muita inveja, né, mano, envolvida, o que vocês acham aí, Tropia? Deixa nesse comentário, já vai também deixando o like pra ajudar na distribuição, lembra que a gente tá no rumo dos 2 milhões de inscritos, eu conto com o apoio de vocês, valeu?